Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E o que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje nós viemos falar pra vocês as nossas músicas mais ouvidas de 2019. Gente, olha, esse vídeo vai sair todo farofado. Eu não vou levantar pra fechar a janela, vai ficar o som de carro na rua. Tá quente. São seis horas da tarde, que é a hora que a gente conseguir encontrar pra negociar. Geralmente a gente encontra bem mais cedo, tem mais luz, a gente tá acabando com a luz, a gente não tem luz de estúdio. Então assim, a gente já chegou com vários problemas. Já chegamos no... Esse vai ser o vídeo mais avacalhado. Deveria ser um vídeo super profissional pra gente passar pra vocês a lista dos nossos comebacks preferidos do ano. Tipo assim, 19 músicas preferidas de 2019, mas a gente cagou. A gente é multi-fandom, a gente é piranha do K-pop, não deu, não deu. A gente chegou aqui cada ano com 50 nomes. A gente começou, ela chegou aqui 5 horas da tarde, a gente ficou uma hora pra fazer essa lista, não tem mais só pra gente gravar. A gente não consegue gravar esse vídeo mais, entendeu? A gente tá indo pra Coreia. Então se o vídeo tiver um cocô, me desculpe, desculpe a gente. Então a gente falou, velho, vai ter que ser trapaceado. É, como quase tudo nesse canal, né? Trapaça. Não tem como, a gente não vai falar. A gente chegou, tipo, vamos fazer o seguinte, porque tinha 65 músicas. Ao final do vídeo, nós vamos literalmente liberar pra vocês a lista. Deixar o print aqui, da lista de cada uma. Vocês printam e vêem aqui cada uma, tá gente? Olha, pra você ver, a lista tá rudimentada, não tem nenhum nome da artista, é só os nomes de música. Tá a lista do nosso bloco de nota do telefone. Que vai tá o final pra você entender a nossa dor. Qual que foram aquelas 60 músicas, 50, não sei quanto que deu pra cada uma que a gente fez aqui no desespero. É. Que todo mundo ouviu pra caralho e não conseguiu colocar na lista. Então a gente chegou aqui, em tese a gente escolheu 19 músicas. Escolheu, não deu? Não deu. Então a gente falou assim, pra gente fazer a eliminação, a gente falou, qual que são as certezas? Chegamos em 15. Nos outros 4 lugares, vai ser preenchido nesses 60 que sobraram. Exatamente, nas outras músicas que caíram lá. Então a gente vai falar as 15 aqui pra vocês de cada uma e depois deixar o vídeo. As 15, certeza, que a gente realmente ouviu um pouco mais, que a gente realmente tem um lugarzinho. Que a gente tem certeza que não podia tirar da lista, tipo assim. E de resto, não tem preferidos nem melhores nem maiores. São as músicas que a gente mais ouviu no ano e foda-se. Exatamente. A gente fez os critérios de impacto do MV, mas ouvimos muito, né? É, ouvimos muito e quanto tempo você ficou também por conta do comeback. Tipo assim, quantos stages você viu? Tipo assim, bora pra lista. É só pra vocês entenderem que ao final nós vamos liberar uma lista, porque a lista não tem 20 músicas. Como a gente tinha começado, 19 ou 20 músicas. Não tem, a gente vai falar só de 15 músicas e o resto a gente vai liberar na lista. Enfim, você não entendeu? Olha, foda-se. Você vai entender. Esse vídeo tá horrível. É, é isso. É isso. Eu já vou começar essa lista, vou roubar com o pé na porta. De Idol Lion. Não tinha como estar de fora da minha lista. Foi pra mim o comeback mais impactante que eu tive esse ano. Assim, eu fiquei impactada. Porque eu não imaginava que os comebacks do Queen não fossem tão bons. E assim, eu não tenho o que explicar, né? A Sui é uma perfeita. Todas as meninas lendárias. A Minnie começando a música. Não dá. Tá todo mundo perfeito. É melhor o meu vídeo de Idol pra mim. É a melhor música que ela já lançou até hoje. Os Vaz. É isso. Vou começar também de Arruma na Poça. Chicken Noodle Soup. Ai. Que já errou. Gente, literalmente essa foi a música que eu coloquei no meu story. Foi a música mais ouvida no meu Spotify o ano inteiro. Ela lançou ontem. Tipo assim... É verdade. Eu ouvi muito essa música. Tipo, eu coloquei uma playlist só com ela no Spotify e eu fiquei ouvindo ela, ouvindo no carro quando eu dirigi. Gente, sério. O impacto dessa música pra mim foi assim... Tem quantos anos. Gente, eu como ela não está aqui na lista. Ela está assim, primeiro, nos primeiros lugares, com certeza. Ó, eu vou colocar You Calling My Name. Porque pra mim foi o melhor comeback que o GOT7 teve desde Never Ever. Então, assim, os meninos estão definitivamente de volta. O que a gente precisa é que a DIYP faça alguma coisa por eles pra eles voltarem a ter o prestígio que eles sempre deveriam ter tido, sabe? Assim, eles são maravilhosos. É um dos meus grupos preferidos da vida inteira. E o You Calling My Name é K-pop Perfection. Bom, a gente vai continuar. E uma outra certeza que eu tinha era Flash, do X1. A minha também. Tá nas minhas certezas. Né? Essa certeza também está nos primeiros lugares. Sim. Porque essa música impactou muito a gente. A gente já sabe, né? A gente já sabe, né? A gente já sabe, né? A gente fez produz pra vocês. Tanto que essa temporada impactou a gente. Tanto que a gente se apegou aos meninos. Foi assim... No debut, não teve como não colocar aqui nessa lista o debut deles. Você vai contar que foi boa pra caralho, mano. Não é? Pô, que música feita. Não tinha como, é, que se mandou para analisar. Não tem como. Cara, eu vou colocar uma música aqui que a maioria de vocês não deve conhecer. Não é um grupo nem que eu estaneio, gente. Eu não conheço os meninos. Lógico que eu sei que se eu ver fotinho dos meninos, eu sei que é o grupo. Mas eu não sei o nome de um membro. Mas foi a minha música mais ouvida de 2019. Que chama Savannah, de um grupo chamado Only One Off. A única coisa que eu sei sobre esse grupo é que eles são de uma subsidiária da Blockberry Creative, que é a empresa do Luno. É a única coisa. Mas eu vi, tipo, o papo de todos os estates dessa música. Essa foi a minha música mais ouvida de 2019. Eu acho que Savannah é o meu estilo de música perfeito. É R&B, é jazz, é soulful. E ela não tinha como não estar na lista. Pra eu estanear, falta pouco. Eu só preciso decorar o nome. Eu sei a carinha de cada um dos integrantes. Mas, assim, eu não conheço nada do grupo. Mas pra eu mostrar que foi a música que eu mais ouvi, não tinha como ela estar de fora da lista. Outra música que eu não tinha como estar de fora dessa lista é Fear, do Seventeen. Não tem como. Pra mim foi o MV. É o meu MV preferido deles, já. Eu não sei o que... Eu queria falar do Fear, Seventeen disso por último. Porque é o meu preferido do ano. Mas já que você tá falando, né? Já que eu tô falando, vamos falar. Gente, é perfeito. Foi o meu comeback preferido do ano. É o melhor comeback do ano desse ano. Que dizer do impacto dessa música? Não tem, não tem... Era a única certeza. Quando eu comecei foi o primeiro nome que eu escrevi, Fear. Melhor comeback do ano pra mim. Nada bate. Temo também Kill This Love aqui nessa lista. Porque, igual eu falei, eu prefiro Duru Duru. Até, igual eu falei, tá falando do país. Envelheceu pra mim melhor do que Kill This Love. Eu escuto mais Duru Duru do que Kill This Love. Tem esse embate. Duru Duru, Kill This Love. Mas não tinha como que Kill This Love tá fora da lista. Porque é meu grupo de mente. Eu amo Blackpink. E é um MV muito impactante. A cinematografia é maravilhosa. Tá passando caminhão. E, cara, não tinha como. Não tinha como. Não tinha como. Eu vou ter que falar de Snapping? Da Tchunga. É meu comeback preferido feminino. É meu comeback preferido feminino. É meu comeback preferido feminino. Tá na minha lista também. Mulher, Tchunga Lora, Corvo... Não, não dá. Tchunga é perfeição de pessoa. Tchunga é perfeita. Snapping é superior, a melhor comeback. Igual eu falei, Fear e Snapping são meus primeiros lugares. É o melhor comeback feminino e masculino do ano para a Natalia. Sem quantas vezes. Sem quantas vezes. Perfeição. Perfeita. Snapping é perfeito. Snapping é K-pop. Perfection. Cara, e eu vou ter que de UAV, né? Take Off. A música do UAV que eu mais ouvi assim. Perfeito. Perfeito. Se você não staneia o NCT, se você não staneia esses meninos, o que você tá fazendo de errado na sua vida? Por quê? Gente, tá errado. Sabe? Por que você se odeia? Tá errado. Por que você se odeia? Faz bem pra você, sabe? Isso faz bem pra alma. Tipo assim, ouvir UAV for Clear Skin, sabe? Se você quiser ter uma pele boa, escute Take Off. É isso. Falando de NCT, eu vou ter que falar de Boom. Ah, não tem como. MCT Dream. Eu ouvi essa música demais. Foi... Eu ouvi todos os stages. Eu ouvi tudo que esses meninos fizeram. Eu fiquei tipo... MCT Dream é a melhor subunidade do NCT mesmo. É aquela coisa, gente. MCT Dream é a hora melhor e as outras subunidades que lutem. Que lutem, porque MCT Dream é perfeito. É perfeito. É mesmo, só é sempre que deveria saber disso, né? É. A gente já sabe. A gente já sabe. Sam, querida, cadê? Falando em MCT Dream, igual eu falei. Antes, quando a gente achou que a lista era tipo 20 lugares, a gente tinha lugares pra pouco, a gente tinha que escolher. Como é? A gente agora, a gente falou foda-se. É. Tacou foda-se. Então, eu vou colocar a música do Dream que eu mais ouvi, que foi Don't Need Your Love. Eu tava entre Boom e Don't Need Your Love. O Boom tá na minha lista, vocês vão ver depois. Como vocês vão ver... E Don't Need Your Love tá na minha. Só que eu acho que eu ouvi mais, assim, Don't Need Your Love pra mim é uma música perfeita. E Harvey tinha que fazer a paz em MCT Dream. Não tinha que ser pitch, não. Ele tinha que ser... É Sam, chama ele pra fazer oficialmente o partido do Dream. É isso. E é isso. Fancy do Twice. Melhor comeback overall de... Né? O que foi Fancy? Música do ano. Música do ano. O que foi Fancy, gente? Fancy... Melhor comeback do Twice? Não tem como dizer, gente. Tá na minha lista também, por isso que eu estou anotecendo. Eu não estaria me anotecendo se eu não estivesse na minha lista oficial. Mas assim... Cara... O que dizer? Não tem o que dizer. Fancy foi perfeito. Fancy é maravilhoso. Melhor música do ano. Fancy fez muita gente mudar de ideia sobre, tipo, Twice. Que música perfeita. Puta que... Vai envelhecer pra sempre. Pra sempre. Pra mim, me dá aquela mesma sensação de like. Que é uma música que pra mim envelheceu perfeitamente de Twice. Fancy é essa música que vai envelhecer. Eu tenho certeza que daqui a 50 anos eu vou ouvir Fancy. É K-pop perfection. Tudo, tudo, tudo. É o melhor comeback de Twice, assim, em anos. E é o melhor comeback de Twice desse ano, com certeza. E olha que elas tiveram comeback. Pois é. Cinco. Fancy é intocável. Intocável. É intocável. É irreparável. É tipo, não tem um defeito. Tem nada errado. Nada de errado. Nada. Cara, a gente vai de Ice agora, porque eu tenho que colocar a distância à lista. Fiquei entre Dalla Dalla e Ice. As duas estão... Vocês vão ver a lista, né? Com todos os meus comeback preferidos do ano. Mas Ice, eu acho que eu vi mais stages. Eu vi todos os stages. Eu vi aquelas sweet parts maravilhosas que as meninas faziam. Teve dois meias de era, sabe? A gente não parava de... Eu acho que foi, sem sombra de dúvidas, foi o comeback mais promovido desse ano. Sem sombra de dúvidas. Eu acho que nenhum stage superar esse número de... Número de promoções. Teve muito. Teve muito stage. Muito. Isso. E assim, então, tinha que estar lá, porque, né... Vou ter que colocar aqui um dos meus grupos de mates, que é Mamamoo, Hip. Cara, o que dizer de hip que não foi hip, né? Não, todo mundo já sabe que hip foi perfeito, que hip foi maravilhoso. Eu não preciso continuar falando aqui o quanto foi maravilhoso e o quanto foi impactante para o K-pop inteiro, né, gente? Não. Foi perfeito. Eu ouço todos os dias, desde que lançou. Um papo de cinco vezes por dia. Eu também. Fato. Não tá na minha lista, tipo... Tá na minha lista, mas eu não coloquei os corações. Porque, como eu abri a perna na porta também, eu falei, olha... Tô quer saber. Mas a nossa reaction tá aí pra provar o que a gente achou de hip. Exatamente. De hip. Música mais, sei lá, de bruxaria do mundo que às vezes ela vinha. Eu chorei vendo esse comeback, gente. Assista. Eu chorei vendo esse comeback. Teve músicas que eu ouvi mais, mas o impacto que eu tive, a primeira vez que eu vi essa MV... Red Velvet stays winning, gente. Elas são intocáveis. Tudo que elas fazem, elas se reinventam a cada comeback. E é isso que a gente ama no K-pop, gente. Pra mim, Red Velvet é o melhor conceito do K-pop por isso. Ela é a personificação do que a gente faz no K-pop, que é farofa. Exato. Que é coisa esquisita. Exato. Que é coisa estranha. O que a gente procura do K-pop é aquilo que a gente nunca chamou a pop. E Red Velvet é o único grupo possível. Agora eu vou do meu outro grupo ultimate, Boy With Love, do BTS. Sinceramente, até hoje eu escuto essa música quando eu tô dirigindo alguma coisa. Eu fico... Já começo a dançar coreografia. Eu já começo... Eu não consigo não ficar louca toda vez que eu escuto Boy With Love. É superior. E foi lançado tipo no início do ano. Sim. A gente clama por Cheryl porque a gente já tá cedendo. Sim. Bantã. Meu Deus. Eu vou de Bantã também. Só que como a gente já arrombou, eu ia colocar Boy With Love, óbvio. Né? Porque não tem como. Tudo que a gente viu no show... Impossível. Impossível. Só que como a gente agora quebrou, bulou as regras, a gente pode colocar tudo que a gente quiser. Eu vou colocar a title do BTS que eu mais ouvi esse ano, que foi Lights, que foi o comeback japonês deles. Colocar na mão na minha consciência, foi a música que eu mais ouvi do BTS esse ano. Eu choro todas as vezes que eu escuto. Chorei no react. Você chorou no react. É uma música maravilhosa. Envelheceu perfeitamente. Nunca troquei essa música, se ela vem no shuffle, nunca pulei ela uma vez sequer, desde que ela foi lançada, que também tem papo de muitos meses. Então assim, o que dizer de Lights que não foi dito? Dei amor pra Lights, é o melhor comeback japonês do BTS, na minha opinião. Também acho. Agora eu vou de uma Station, que eu ouvi papo de três vezes, quatro vezes por dia, desde que lançou, escuto até hoje. Que foi Yu, do Chiumin. Ai, esse stage é perfeito. Esse stage é perfeito, ele é o meu bias do EXO. E tipo, eu sabia que era o último ano, que ele ia alistar pro exército. Então toda vez que eu escutava a música, eu só me dava tipo um... Um aperto, né? Um aperto no coração, porque eu amo demais esse menino. Eu amo Chiumin. Chiumin, eu te amo, entenda, você é perfeito. Eu escolhi te amar. Eu escolhi te amar e eu tô sofrendo até hoje. Eu escuto essa música, dá vontade de chorar, de tão perfeito que é a voz dele. É o mais significativo ainda, porque ele foi pro exército, né? É. Exatamente. E ele deixou esse trabalho maravilhoso pra gente. E tipo, obrigada, Chiumin. Pelos meus. Pelos meus. Falando em Chiumin e tal, companheiros dele, de grupo, a gente tem Jopin. Super M. Um grupo controverso, mas que a gente não tá nem aí. Que a gente ama pra canela. Que a gente é cadela. Cara, Jopin. O que diz Jopin que não foi dito? Tem como. É isso. O que que não foi dito? O que que não foi dito? When we jumpin and popin we jumpin. É isso. A próxima é Taemin Want. Lançou lá no início do ano. E até hoje eu escuto hypeadaça. Tipo assim, não tem como. Taemin, ele é perfeito. Ele alcançou com essa música, com essa coreografia, com esse MV. K-pop perfection. Ele sempre alcança no tempo dele, né? Taemin. Taemin, né, gente? Taemin sendo Taemin. Mas foi assim, de longe uma das músicas que eu mais ouvi esse ano. Taemin foi o artista que eu mais ouvi esse ano no Spotify. Então, tipo assim, não tem como não ter uma música dele nessa lista, né? Outra música que me impactou muito foi Spring, da Park Boon. Porque foi o retorno dela, realmente, depois de tudo que aconteceu. E ela voltou mais forte, ela voltou e ainda teve a Dara na música. Verdade. Então assim, não teve como não colocar. Eu chorei a primeira vez que eu ouvi. Eu também chorei. Ta caralho. Impossível, né, gente? Então, Spring tá nessa lista mesmo, por tudo que representa. E porque a música é perfeita. Sim. Eu escuto até hoje. A marradaça. A próxima é uma música que provavelmente vocês não conhecem o grupo. Eu não conheço o grupo. É o mesmo caso do seu, de Roçalvana. Eu não conheço o grupo. Eu sei as meninas, mas eu não sei o nome delas. Eu não sei nada do grupo, nem de em que empresa elas são. Mas é um grupo A&S. Que a música é Boom Boom. Nem sei se foi o debut delas. Acho que foi. Mas eu escutei essa música, papo, desde que eu ouvi a primeira vez, todo dia. Você vê que pra gente começar a gostar de alguém primeiro, que a gente tem que ser impactada pela arte, né? Pela arte. A arte tem que te tocar, né? Sim. Tipo assim. E a arte delas me tocou. Então, se você puder, dá uma chance pra elas. Vai ouvir essa música. Porque ela é perfeita. Bom, e a outra música é Fever, do DeFriend. Porque essa música realmente me fez abrir muitos olhos pra DeFriend. E ver, tipo assim, cara, esse grupo é mais do que eu achava. Eu ouvi muito essa música. Eu ouvi todos os stages. Eu ouvi esse... Eu me vi 500 mil vezes. Já mostrei pra todo mundo que eu conheço essa música. Ela é perfeita. Ela não tem defeitos. DeFriend é perfeita. DeFriend, eu vou continuar. DeFriend também, que foi Sunrise. Pra mim, foi a música que eu mais ouvi da carreira delas inteira. Eu gostava delas. Não era meu tipo de som. Confesso. Mas depois de Sunrise eu fui pega. Eu fui pega pelo conceito delas, que é o conceito mais cute mesmo. Não foi nem o conceito mais, assim, Summer Fun. Assim, e eu reverti todos os meus pensamentos com DeFriend. Falei, não, precisa amar. Aí eu decorei o nome das meninas e tal. Aí pronto. Aí acabou, né? A gente já sabe, né? Estaneou. Aí estaneei. Aí fodeu. O próximo que eu vou falar é Six Movie Star. Cara, no momento que eu vi que ia debutar... Beijin! Beijin, meu filho! E ainda ter dois meninos que eu amava no ID Treasure Box. Eu falei, Jesus, eu preciso amar esse grupo. Debutou e eu amei esse grupo. Foi um debut K-pop perfection, foi perfeito. Foi. Foi perfeito. Foi perfeito. Eu vi tudo que eles fizeram com essa música. Tudo. Não tem nada no YouTube que eu não tenha visto. Foi perfeito. Vai ouvir. Se você não ouvir, vai ouvir. Six é K-pop perfection. E pra fechar a minha lista, porque, né, muita coisa a gente colocou. Bat Pet, tu não acho. O que dizer de Bat Pet que não foi dito, né? Que eu também coloquei na minha lista também, de certeza. Não tem como. Foi, eu acho que a reaction mais impactante que a gente fez no canal até hoje. Retorno do Me Him. Retorno do Me Him. Depois de tudo que a gente passou. Depois de tudo que a gente passou. Back Louro. Ran, JR, todo mundo perfeito. Ah, não dá. Olha, no K-pop perfection com Bat Pet. Se você não conhece esse grupo, o que você tá fazendo de errado? É a vida. Vai conhecer Nutsch, gente. Eles são perfeitos. Sim, a gente tem vídeo contando a história deles. A gente já regiou todos os comebacks deles esse ano. Tudo foi perfeito. As melhores reactions do canal, quem tira da gente, são de Nutsch. Quem tira da gente é eles. E é isso, gente. Então agora a gente vai deixar aqui o print das duas listas. Tira o print aí nas notelas. Tira o print, porque você vê, era pra ser 19 músicas. Foram só 15, porque a gente não conseguiu escolher entre essas outras 67. Pra ocupar os outros quatro lugares. Então é isso. Você tem uma ideia, tanto que a gente é multifando. A gente é muito multifando, a gente ama K-pop. Quando a gente fala que a gente é multifando, a gente é mesmo. Mesmo, mesmo. Te amo o estilo K-pop. A gente colocou dois grupos que a gente não conhece na lista em vista de faves nossos da vida inteira. Porque K-pop é impactante pra gente. A gente ama o estilo de música K-pop. É isso. Amamos vocês. Espero que algum dessa lista inteira. Não conta só as 15. Conta as 60. Tem alguns dos seus preferidos aí. E comenta aqui embaixo a sua lista. Se você não conseguiu também, tamo junto. Exatamente. Se inscreve no canal, dá like no vídeo. Compartilha com todo mundo. E é isso. Isso. O André Melli e a Mário das Elisandas também fizeram essa lista. A gente vai colocar no comentário fixado e vai lá ver. Então é isso. Um beijo. Anjão. Foi muito foda-se. Foi a pior época da minha vida. Não. Pra mim, o momento mais de alívio foi quando a gente falou. Não vamos escolher, dizer não. Vamos colocar tudo. Faço. Vamos lá.